Agora vamos contar o que acontecerá no novo episódio da série O Mar no Meu. Não ouvides, querido, me gusta a noestro vídeo. A estadia de uma noite de Denis sob custódia causa uma ruptura na natureza rude de S. Ele se aproxima de sua mãe e de Mustafa. Porém, os acontecimentos desencadeados pelo arranhão do carro que dirige para a escola acarretam consequências que o deixam muito triste. Fikri, que quer ganhar o favor de Mira e quebrar o julgamento sobre ela, faz um favor a Denis mudando de tática. Hulia, por outro lado, ferra Sablin de uma forma inesperada. Alian, que sente falta da família que deixou para trás e se sente culpado, tenta entrar em contato com Denis. Hulia, que fica triste com o distanciamento entre ela e esse, descobre a verdade sobre Mira e Diyar. Fikri, que tem ciúmes de Mira, leva Denis para uma armadilha. Denis e Mira descobrem que Fikri é a fonte da discórdia. Por outro lado, a atitude de Denis esmaga Fikri e ela tem um confronto chocante com Mira. Testemunhando isso, Fijin fica chocado. Diyar escapa por pouco quando as apostas estão prestes a cair sobre ele. Seu preconceito em relação a Denis foi quebrado e ele sentiu remorso. O gelo entre esse, Mustafa e Mira começa a derreter. Enquanto Hulia, muito zangada com Denis, prepara uma armadilha que vai abalá-la, ela também engana Sablin, que corre o risco de revelar a verdade. Fikri, que pensa firmemente sobre Denis, muda de tática contra ele e Mira. Justamente quando tudo parece estar indo bem, um acontecimento inesperado que acontece com Denis choca a todos. Além da reação de Mira aos moradores do bairro, a divulgação dos fatos que soube por Semille faz com que os moradores do bairro sintam grande arrependimento e vergonha. Vale ressaltar também que houve pessoas presas pelo ataque. Denis, que rejeita terminantemente as exigências de Mira e Semille para seu retorno, encontra um acontecimento chocante na casa para onde se muda. Esse se rebelou contra a situação mais difícil em que se encontrava e teve problemas na escola. Embora seja apenas uma questão de tempo até que ele seja expulso da escola, ele sai dessa situação com uma ajuda que nunca esperava. O regresso de Denis à casa de Mira leva Hulia a tomar uma nova atitude. A paz de Fikri, que está muito perturbada com este regresso, é ainda mais perturbada pela chegada do seu marido, e o regresso da discórdia que ela causou coloca a sua vida em perigo. Enquanto os moradores do bairro se revoltam com as palavras de Fikri e querem expulsar Denis do bairro, os acontecimentos ficam fora de controle. Mira defende Denis contra a vizinhança. Diyar não poderia ter previsto que as coisas chegariam a este ponto. Embora sinta a pena dos mares, permanece calado pela sua própria paz e segurança e, por outro lado, teme que Mira descubra que ele tem uma parte nesta discórdia. Embora Semile esteja muito chateada com o que aconteceu, Fikri ainda mantém o que disse, apesar de todos os acontecimentos que causou. Usando a situação em que Julia Denis se encontra como desculpa, ele tenta tirar S dela. Com medo de perder a Liam, Sebnen conta uma mentira que não planejou. Denis toma e implementa uma decisão que irá perturbar Mira, pela segurança de seus filhos e não por ela mesma. Mira e seu pai dão o maior apoio a Denis, que decide dar a Lu e seu filho. Sebnen, que fica sabendo da gravidez de Denis por meio de Julia, entra em pânico. As postagens de Mira e Denis, que por enquanto mantêm a gravidez em segredo, fazem Diyar suspeitar que o amor está se formando entre eles. Enquanto um diálogo conflitante começa entre Mustafa e S, Mira mostra claramente sua desconfiança em Julia. Julia busca maneiras de se aproximar de Mira, que ela achou atraente desde o primeiro dia, e de quebrar seus preconceitos sobre si mesma. Denis, que se desentendeu com Julia, passa por um choque que nunca esperava. Antes que ela possa se recuperar do choque, os rumores de Fikri, que a vê como rival desde o primeiro dia, vêm à tona e levam a consequências inesperadas após Mira rejeitá-la e avisá-la. Quando Denis desmaiou, Mira levou-a ao hospital, onde souberam pelo médico que ela estava grávida. S, que estava prestes a entrar naquele momento, também ouviu a notícia, isso causou uma cena. A menina reage fortemente à notícia da gravidez e definitivamente não quer que ela dê à luz. Se você der à luz, eu irei embora, diz ele. Denis também não sabe o que fazer ou pensar. Após a notícia de que Denis está grávida, Mira começa a insistir para que façam as refeições juntos. Isso faz com que Diar se torne ainda mais ambicioso. Ele fofoca sobre Denis no jantar e mais tarde no jardim, e constantemente vai até Fikri em todas as oportunidades para lhe dar informações falsas e provocá-la. Enquanto Fikri continua com suas fofocas e travessuras, desta vez Mira fica na frente dela e rejeita a mulher muitas vezes. Mais tarde, descobrimos que ele tinha uma queda por Mira quando era jovem. S derrama café na garota que está dando em cima do namorado na escola e fazendo perguntas sobre sua família. O diretor pede que sua mãe vá à escola. Mesmo que a menina dê desculpas, a mulher insiste que a mãe venha. Enquanto S conversa sobre esse assunto com a vizinha, Mira ouve e vai até a escola conversar com a diretora. Eles se encontram com Uli a S e jantam. Ele pede permissão para a garota passar o fim de semana com ele. O marido dela nem quer que ela fique no fim de semana. Diar vende sua pulseira, compra um telefone e liga para uma amiga em sua cidade natal para saber da notícia. Enquanto está sentado no parque, ele compara um homem vindo até ele com um dos homens que o persegue e entra em pânico. Mustafa, filho do sapateiro, salvo de ser esmagado. Alian está feliz morando com sua namorada. Uli a liga para o namorado e avisa que Denise está grávida. Ambos querem que a mulher o remova. Alian liga para o marido de sua amiga advogada Uli a para saber notícias sobre sua ex-mulher e filhos. Enquanto o homem está no banho, Uli atende e diz, Denise e seus filhos estão bem, não ligue para eles novamente. O amante que flagrar o homem olhando as fotos vai tropeçar. Fikri começa a trabalhar para conseguir que um vizinho se case com Denise. Ele chama Denise para sua casa. Ele tira uma foto e envia. Eles vêm pedir à noite. A luta aumenta com a contribuição de S. No dia seguinte, S. vai até a filha de uma amiga de Fikri e desliga o telefone. O mar fica preocupado. Enquanto procurava com Mira, Mustafa o encontra e o traz de volta antes que as coisas piorem. Após o comportamento da sereia e sua fuga de casa, ela decide abortar o bebê. Ele liga para Uli. Uli a liga para a namorada de Aline e diz, Denise está abortando o bebê. Eles vão ao médico juntos. Quando Mira chega em casa e não consegue ver Denise, fica sabendo pelo pai que vai abortar o bebê e vai até lá e impede a mulher de abortar o bebê. Nosso vídeo mar no meu coração termina aqui. Não se esqueça de se inscrever no meu canal e ativar as notificações por enquanto.